Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradela e Marcel Costa. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou o Paul Martins e começamos agora mais um programa Autoral Brasil pela Rádio USP São Paulo, 93,7 e Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, temos um encontro por aqui para falar da música e do artista fora dos palcos. A cada programa, um convidado especial, batendo um papo com a gente, trazendo dicas e orientações de como se constrói uma carreira artística nos tempos atuais, além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o programa Autoral Brasil apresenta em todas as nossas edições a música de artistas da nova geração, cumprindo o nosso maior valor, a multiplicação cultural. Aqui do meu lado, hoje só faltou a Cris, estou com o Marcel Costa. O que aconteceu com a Cris, Mar? A Cris, ela acabou de tirar um dente, então ela vai desfocar a gente aí nesse programa e no próximo, mas depois ela está de volta, para quem sentir falta de uma voz feminina, de um toque feminina por aqui. É, ela brilhanta o programa aqui, né? Com certeza. Bom, Mar, quais são os nossos convidados hoje? Então, Paul, hoje a gente está com dois convidados aqui. Acho que é a primeira vez, né, que a gente traz duas pessoas. Exatamente. Então, vamos lá, vou apresentar aqui os dois convidados. Primeiro, o Lívio Matias. O Lívio, ele trabalhou na área de criação e tecnologia de vários projetos, como o São Paulo Fashion Week em 2001, por exemplo. E tem uma parceria com o UOL. Em 2004, fundou o BDG, Banda de Garagem, em parceria com o UOL, que chegou a se tornar o portal mais acessado de bandas do Brasil. E o nosso segundo convidado, Lúcio Rogério, é músico e analista de sistemas, e desde 94 atua em ambas as áreas. E também é diretor de TI do projeto BDG, Banda de Garagem. Sejam muito bem-vindos. Lívio, Lúcio, esse espaço é de vocês. Valeu, cara. Obrigado. É uma honra estar aqui. Super feliz. Eu adoro projetos desse tipo, de música autoral. A gente tem alguma coisa no BDG também, que a gente acaba levando cultura, e facilitando a vida do músico, do artista em geral. Muito bom aí o convite. Ficamos aí realmente muito felizes de participar e colaborar aí com a nossa experiência em música independente aí, com vocês e com todo o público aí. Legal, Lúcio. Muito obrigado. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que tanto você, Lívio, quanto você, Lúcio, contassem para a gente a história do BDG, como surgiu esse projeto, como que vocês identificaram essa lacuna no mercado. E conta aí para a gente o que rolou. Legal. O BDG, eu fundei ele em 2004 com um amigo meu, e eu sempre tive banda, e a grande dificuldade das bandas, antes das mídias sociais, era divulgar e realmente colocar a música na internet. Logo na sequência tinha um site também era conhecido, o Trama Virtual, e tinha o Corner Band, que era um projeto do casal nos Estados Unidos. E com esse meu amigo, a gente se conheceu no São Paulo Fashion Week, e a gente montou esse projeto. O que a gente fazia? A gente criou flyers mesmo, panfletos, a gente pegava para os amigos do Brasil inteiro, jogava em faculdade, escola, falava assim, tem banda, tem uma banda de garagem, sobe o seu som aqui. Então era um negócio que não tinha como, não tinha rede social para você falar. Então a gente corria atrás, o pessoal mandava muito material em caixa postal para a gente. Isso foi antes do MySpace? Antes do MySpace. Antes do MySpace. E o O adorou o projeto, abraçou, e a gente chegou a ser o maior portal de banda independente do Brasil. Tanto que a gente ainda tem esse nome, porque realmente as pessoas iam lá para conhecer bandas grandes, bandas que estavam começando, e de lá saíram bandas grandes, como o Project 46, que era uma banda que nunca tinha tocado em lugar nenhum, tocou ali com a gente, depois disso foi tocar no Rock in Rio, Monsters of Rock, Super Combo, que hoje está em evidência também. Sim, Superstar, né? Então é muito legal. Tem muita banda bacana que começou ali, e é importante, né? A gente está falando de que ano? É, 2004 foi quando começou. O Project, acho que apareceu ali, perto de 2006, o Super Combo também. E nesse meio tempo, a gente teve, teve muita gente que colaborou, os nomes grandes, como o Kiko Loureiro, escrevia, mandar umas colunas mensais para a gente, Michel Leme, colabora até hoje, Márcio Kayama. Só monstro. Só monstro. Só cara a falar. E é engraçado que esses caras, muita gente, por mais que você não está em evidência, no mainstream o tempo todo, o pessoal realmente músico, idolatra esses caras, são gigantescos. Tem muita gente. É, é verdade. Lúcio, conta um pouquinho para a gente, como que dá esse trabalho de organização do material? As bandas, elas passam por uma curadoria, ou é um espaço aberto para quem quiser colocar a música? Como é que funciona? Então, o que acontece no BDG é o seguinte, o espaço está aberto para todos, tanto o músico que está começando, e gravando em casa, as suas primeiras músicas ali, quanto para o músico que está já em estúdio, investindo dinheiro, né? Então, o pessoal vai lá, se cadastra, não tem custo nenhum, e aí cai numa curadoria, esse som, e aí o pessoal separa por estilo, né? Ver se está bem gravado, ou se está com alguma desafinação, e se já estiver tudo ali nas condições mínimas, a gente divulga, divulga na plataforma BDG, divulga no Instagram, no Facebook também, a gente dá uma maior abertura, uma maior visibilidade para essas bandas aí que estão chegando. E o legal é que assim, quando a gente fala de banda que está chegando, o BDG é até o nome, hoje a gente foca muito mais no BDG, no que banda de garagem, é porque tem banda realmente que está começando, se você fez um som, gravou um violão, não finalizou, não mixou, não captou em casa, se quiser por lá, põe lá, igual o SoundCloud, que está aberto, mas a gente prioriza muito as bandas independentes, então, foi como eu comentei, Project 4C, que já passou por lá, Tuata de Danã, que é gigantesco, Dead Fish tinha muita coisa lá, então a gente divulga, é o lado B da música, o que está fora do mainstream, que o mainstream é um espaço restrito, não dá para caber todo mundo, não entra todo mundo, então, o legal que a gente quer divulgar, é que não é porque é uma banda independente, que ela é ruim, pelo contrário, a gente é muito mais fã de muitas bandas independentes, o Vitor Cariello, que é um jazzista fenomenal, tem muita gente que passou lá, o Daniela Torre, que hoje toca no Ramon Groove também, Ramon Groove, tinha muita coisa lá, o Zaganin, que tem como, o Zaganin, Edu Gomes, e o Mário Fabri, que é o ZFG Mob, está lá, então, é esse tipo de som, que às vezes você não vai encontrar no Faustão, dificilmente, dificilmente, mas, ali você consegue, quem tem um ouvido, nada contra o mainstream, mas se você quer ouvir mais coisas, ou coisas diferentes, você pode buscar no BDG. Bacana, legal, deixa eu aproveitar, Matos, culpa-te, vou mandar mais uma pergunta aqui, para o Lúcio, queria que você contasse um pouquinho, para os nossos ouvintes, nossos ouvintes músicos, mais o trabalho do BDG, fora da internet, que tipo de ações vocês fazem, a fim de prospectar a música dos artistas, que fazem parte da plataforma? Então, atualmente nós temos alguns projetos, fora da área digital, que são voltados para eventos, então, tem o BDG Sessions, que é um show intimista, para até 200 pessoas, onde alguma banda do BDG, pode ir lá, e mostrar seu trabalho, então, nós estamos fazendo isso daqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e já em Recife também, temos um parceiro fazendo lá, então, estamos expandindo aí, e procurando novos parceiros, em outros lugares, para aumentar, esse espaço aí, para bandas também, que a gente tem banda do Brasil inteiro, no BDG, então, a gente quer alcançar o máximo, de lugares. A ideia é sair da internet mesmo, que a internet usa a canção. Sair da internet. A gente sabe. Então, vale muito mais a pena, eu falo, é um convite, gente, vai assistir banda, vai ver banda, porque, a gente vê muito show de banda, gigantesca, linda, e às vezes está vazio, porque o cara prefere ver uma live no Facebook, ver uma live no YouTube, que ver a banda ali, tocando para ele. É um movimento curioso esse, porque de uns tempos para cá, a gente tem notado que as pessoas têm preguiça. Têm preguiça. Têm preguiça. E aí, por conta dessa preguiça, elas deixam de apreciar uma sensação diferente. De viver, literalmente. Uma coisa, porque você vê um show ao vivo, é impagável. Não, e assim, a gente fala de shows gigantes, o pessoal adora lutar estádio, é legal, mas assim, a gente, um pouco mais velho, viu Ramones no Olimpia, viu Pantera no Olimpia, entendeu? Então, eram coisas que, era uma casa pequena, que você viu o cara tocando ali, poucos metros de você, e o cara realmente estava focado no show. Hoje a galera, hoje que eu vejo assim, ou lota estádio, que você fica a dois quilômetros do palco, ou você vai ver um show numa live. Então, tem muita banda boa, de verdade, tem o King Bird, o Ancestral, tem um zilhão de bandas de rock, Store Suns, Monstro Amiga, Moradia do Som, tem String Breakers, Stuff Breakers, que os caras tocam na Paulista. É, cara, é uma infinidade, que você tem que parar, ouvir, pegar a agenda, ir atrás dos caras, sair de casa, que é uma dica, cara. Tem muita coisa boa, né? E esse pessoal toca todo mundo junto, né, meu? Sim. Se você for pensar, por exemplo, você citou o Ancestral, né? Isso. Poxa, o Ancestral é outra banda, que o primeiro lugar que eles tocaram também, foi no Rota BDG, cara. Foi também? Foi. Legal. Só para não perder o gancho, continuando ainda na parte de eventos ainda, vamos lá. Então, a gente tem também outro projeto, que é o BDG na linha, que é o quê? A gente combinou com a CPTM, um espaço deles lá, dentro das estações. Então, a gente fez um primeiro Festival BDG na linha, com 12 bandas, que aconteceu lá na Estação Brás. Então, todo o público ali da CPTM, o pessoal que estava fazendo mal de ação, entre uma estação e outra, parava lá, curtia um pouco o som. Então, teve, a gente fez uma miscelânea também, de gêneros, Então, teve um duo de violões, teve jazz, teve rock. Então, a gente conseguiu ali reunir vários estilos, e o público ali ia fazendo aquela rotatividade, né? Chegava, escutava um pouco, depois saia, chegava outro público, e foram sábado e domingo, de música, do meio-dia até as seis da noite. Fim de semana. Foi quase um sábado, quase 200 mil pessoas que passam. Olha que legal. É bem legal. É interessante. Eu queria saber a opinião de vocês, da importância desses espaços públicos abertos, para a nova música. A gente tem a Paulista, aos domingos, uma banda que vocês tomam, hora de edição, está sempre por lá. Então, eu queria que vocês falassem desses espaços públicos, a importância que tem por artista, estar podendo mostrar o seu trabalho, e qual que é o feedback que vocês têm, por exemplo, do BDG na Linha, que vocês têm no site, ou através das redes sociais, de pessoas que passaram por lá, e tiveram acesso a algum artista que acabou gostando. É incrível isso daí, a gente viu ali no próprio BDG na Linha, a gente parava e perguntava, qual que é o nome dessa banda? A gente falava, você não entendia, a gente anotava. De verdade, eu vejo as pessoas, elas querem ouvir coisas novas. Se você acompanhar o BDG, BDG Music no Instagram, e procurar lá, BDG, descubra a sua música no Facebook, você vai ver que a gente tem a Aline, que faz, ela na verdade é a nossa ponte, a gente fala que é a nossa musa do BDG, que ela está ligada com as bandas, ela vai atrás, ela filma, ela corre, ela faz esse projeto de, ela realmente conhece cada uma delas, então ela filma a galera na Paulista, você vê que as pessoas querem conhecer coisas novas, muita gente buscava e falava, onde que eu ouço, como que eu faço, tem gente que quer divulgar o trabalho, igual provavelmente aqui vocês devem ter um monte de gente querendo um espaço. Ah, com certeza, sem dúvida. Mas as pessoas querem coisas novas, então elas não sabem onde buscar, isso que eu vejo realmente, as pessoas não sabem onde que eu ouço algo novo, porque elas acham que você tem que pegar, só os principais meios de comunicação ali, que vão trazer algo novo, e não é, dá um trabalhinho, porque como a gente não tem aquele alcance gigantesco, hoje é fácil, quem está ouvindo, bdg.org.br, você tem um monte de estilo, você vai ouvindo, tem heavy metal, tem jazz, tem samba, hip-hop, 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 hip-country, tem música instrumental, até música caipira, viola caipira. Tem também, Adriana Faria, né? Adriana Faria. Muito legal. Adriana, sim. Não, sem dúvida, dei uma olhada lá, na verdade eu passei um pente fino no site, alguns amigos tocaram no BDG da Linha, a banda Sou Ex, mandar um abraço aí pro Diego, pro Johnny, então eu acho bem bacana. Outra coisa que eu queria saber de vocês, eu acho que na verdade esse é o ponto mais importante. Bem, o BDG começou em 2004, correto? 2004, isso. Então vocês aí tem mais de 10 anos trabalhando com música independente, com mercado underground, independente de estilos, então quais seriam as dicas, quais são as coisas que vocês identificaram nesses 10 anos que um artista deve seguir, um caminho. A gente sabe que existem inúmeras bifurcações e várias maneiras de você desenvolver o seu trabalho, mas eu acredito que nesses 10 anos vocês conseguiram identificar algumas coisas que todos os cases de sucesso que vocês têm dentro do BDG, eles têm esse a mais ali. O que seria isso? Cara, eu vejo muito você realmente levar, ser profissional no que faz, apesar de banda, ser diversão, tocar, se você ler a biografia, tem uma biografia da Iron Mania que é muito legal, que você via que o Steve Harris não estava brincando, era sério o negócio, era uma empresa, então você juntou aquele dinheiro, você gosta, quer o dinheiro para tomar cerveja, mas separa o dinheiro para fazer uma assessoria, eu vejo, o que eu mais vejo, eu vejo um monte de banda bacana, que eu gosto, que eu queria ver no Rock in Rio, mas tem banda que faz esse barulho na imprensa, tem uma assessoria legal e acaba sendo escolhida. Não é por maldade, não é porque você paga, mas é porque essas bandas mais profissionais, elas estão mais preparadas, elas investem, não é só investir em equipamento, o músico ele fica muito preocupado só com a arte, ali ele esquece do business, que é... Exatamente. Ele está muito focado, então ele quer estudar, ele quer... Eu acho que o Kiko Loureiro, ele dá muita dica bacana, a gente acompanha... O music business. O music business dele, então eu acho que talvez, mesmo que você não precisa nem chegar naquele nível, mas o básico é o quê? Separa uma grana, leva a sério, divulga em tudo quanto é lugar, vai tocar no bar da esquina, vai tocar no BDG, vai tocar... leva a sua música, não escolhe, eu acho que o músico ele escolhe muito onde ele quer, quem vai ouvir, quem é o público dele, parece que às vezes o público não é tão bom para a música dele, que é tão especial, então eu acho que é isso, levar a sério. Você trabalha, você tem um outro emprego, todo mundo tem, mas é isso, você tem que levar seu projeto paralelo, mas a sério. Você está brincando, isso é só hobby, beleza, fica tranquilo, mas se você... O que é vale, não tem problema, mas se quiser dar certo, tem que levar mais a sério, tem que separar uma graninha, uma dedicação aí. Sem dúvida, isso é uma coisa recorrente aqui no programa, né, Paul? A maioria dos nossos entrevistados sempre batem nessa tecla. A gente tem discutido isso em quase todos os programas aqui, que é essa questão do músico gestor, do músico CEO, numa visão mais empresarial. Startup, né? É, eu estava na capacitação da Acelerarte, inclusive eles foram nossos convidados aqui, e eles batem muito nessa tecla do músico se entender como empresa, ele se dividir... A Acelerarte é uma startup mesmo, e ele se dividir ali, ter a sua parte comercial, o seu financeiro, e ter a organização ali, como uma empresa de fato tem que ter. É para sair também daquela história que todo mundo fala, né, que, poxa, você faz o quê? Eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Então é uma forma de profissionalizar ainda mais, né, porque ser músico, você lida com arte. É a arte, é a arte. E você precisa comercializar a sua arte se você quiser vender, se você quiser sobreviver. Eu acho igual aquela tiazinha que pinta pano de prato, é a arte, mas ela sai atrás, ela vai bater, ela vai vender, ela procura um ateliê, então daqui a pouco você vê, ela é uma super artista, ela não está pintando só pano de prato, está pintando quadro, mas ela começou ali, e você tem que de alguma forma ir correndo atrás, porque ninguém vai... Eu acho que ainda tem um pouco daquela cultura da demotape, sabe? O cara criava aquela demo... E era descoberto, né? Era descoberto, né? Eu acho que, não sei se ainda o pessoal pensa assim, mas eles pensavam muito nisso, né? Eu vou gravar um som, meu som é tão bom, que aí o cara vai ouvir... É o sonho, né? Pô, na minha época eu já não lembro disso, né? Eu acho que não existe, realmente não existe mais isso. É, aquela coisa, né? Se o cara, ele também não tem assim um quê para o marketing também, né? Que tem músico também que tem... Outra profissão, né? Sim. Ele é músico e também tem alguma outra profissão também. Tem alguns músicos que também já são marqueteiros, né? O cara já tem uma coisa legal para vender. Mas se o cara não tem isso daí, ele tem que contratar mesmo, não adianta. Tem que pagar, tem que... Tem que contratar uma empresa... Tem que identificar alguém que vai fazer isso para ele. Fechar um pacote ali, de repente, que não vai ser uma fortuna, vai ser um valor que cabe no bolso dele, mas ele começa pequeno e tal, e vai crescendo, a banda vai crescendo aos pouquinhos, né? Eu acho que por isso que é importante você ter um plano, construir um plano de negócio. Lúcio, deixa eu emendar outra pergunta aqui para você também. Conta para a gente se existe algum tipo de suporte que o BDG dá para o artista. E vou emendar também outra pergunta. Quais são os próximos passos dentro do projeto de vocês? Olha, a gente tem alguns contatos de selos, produtoras, então às vezes algum artista procura a gente, ele quer alcançar um público maior, né? Então a gente tem alguns selos, que tem alguns estilos, que os selos estão muito focados, né? Tem selos de stoner, né? Tem selos de MPB. Então quando a gente vê que o artista tem condições, a gente consegue indicar para esse selo, né? Estreitar essa conversa aí. Vocês fazem essa ponte? A gente consegue indicar, e aí eles se conversam ali, a gente não entra na negociação entre o artista e o selo, né? Hoje aí nós temos mais de 20 selos que são parceiros nossos. Tem selo de São Paulo, de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? México. Então é México. Legal. É um selo lá, chama Quiero Recordings. Quiero Recordings. Difícil falar Quiero Recordings. Quiero Recordings. Quiero, eu quero. Então, isso daí é um primeiro passo aí que a gente consegue aí estar ajudando os artistas também. A Metal Media, que é um selo aí de metal também, que faz muita coisa bacana aí pelos artistas. Então... E a Metal Media é um outro exemplo que a gente fala de investimento, cara. Não é fazendo merchan dos caras, mas... Procura alguém que é profissional, que sabe divulgar seu trabalho. A Débora, ela vai saber falar para onde que a gente divulga, como que a gente divulga, qual linguagem usar. E não é. Você não vai gastar um caminhão de dinheiro. É muito menos que você pensa, sabe? Mas é separar. Você toma uma caixa de cerveja, separa duas ali na semana e põe num investimento ali no final do mês que você vai conseguir fazer isso daí. E tem retorno, né? Tem, tem. As bandas que a gente... Tem muita banda que chega na gente, mas tem muita banda. Quando chegou pela Metal Media, a gente sabe, pô, veio para uma curadoria, é um negócio que já está mais tratado, o som já está mais fácil de divulgar. Então... É um trabalho mais sério, né? É um trabalho mais sério. Bom, a gente vai caminhar aqui para escutar um som. Vamos nessa? Vamos, vamos. A gente sempre traz um som novo aqui. Marcel... Bora lá. Que encabeça essa história. Diz aí, Mar, o que você trouxe hoje? Bem, hoje eu trouxe um som que eu cavei ali no BDG, né? Legal. Então, eu passei um pente fino lá. Quis trazer alguma coisa fora do rock, né? Até para... Porque como a gente focou esse assunto muito no rock, dá a entender que é uma plataforma que trata... Não, não é só rock, não. Eles falaram aí, tem country, folk, música caipira, jazz. Então, artistas de todos os estilos, deem uma olhada lá no site dos caras, é bem legal. E eu trouxe um som pop, que eu achei lá. Opa, vamos ver. Fui nos gêneros, pop. E por acaso, é um cara que eu já conheço há algum tempo. Chama Gus Nascimento, eu trouxe a música Labirinto. Gus tem uma história curiosa, porque eu conheci o trabalho dele com uma banda de hard rock, que era o Mad Joker, eles estavam abrindo... É o Mad Joker. Sim, o Mad Joker. Eles estavam abrindo o show do Sebastian Bach, no Carioca Club, há uns anos atrás. Eu estava batendo papo com ele esses dias, e ele está nessa coisa de reinventar a carreira, que eu acho que é muito louvável para o músico. Então, ele saiu do hard rock, agora ele está pop, trazendo outras influências. O produtor dele é o Juninho Carelli, do Tecladista Noturno. É um músico espetacular também, grande amigo. Beijo, Juninho. E eu trouxe esse som aí. Gus Nascimento, Labirinto. Vamos aí ouvir esse som? Vamos lá. Gus Nascimento, ou Gus Nascimento, com Labirinto, vai. Autoral Brasil. A música além do palco. Me fechei na minha própria escuridão E parece que fiquei perdido lá Quanto tempo eu despedicei Sem saber pra onde eu ia Quanto tempo eu virei A minha própria companhia Agora eu me perco Nas minhas próprias palavras Prometi que não iria abrir A porta pra ninguém Eu havia prometido Pra mim mesmo E agora você está Bem aqui E eu Me vejo tentando levantar De novo Estou me sentindo incapaz Já às vezes Sinto como se eu pularse De um labirinto pro outro De uma sala escura pra outra Mas você sabe quem eu sou E foi você quem me deixou E foi você quem precisou De um novo amor Eu tenho tentado Me manter de pé Mas o esforço Já não compensa Afinal já faz um tempo Que eu decidi resistir De pensar aonde está você Eu me sinto solitário Como se eu não pudesse Tive de nada com ninguém Quando uso meus amigos Pra me distrair E era bom que eu fazia As coisas acontecerem Só pra te fazer feliz Feliz E agora você não está aqui E eu Me vejo tentando levantar De novo Estou me sentindo incapaz Já às vezes Sinto como se eu pulasse De um labirinto pro outro De uma sala escura pra outra Mas você sabe quem eu sou E foi você quem me deixou E foi você quem precisou De um novo amor E eu Me vejo tentando levantar De novo Estou me sentindo incapaz E às vezes Sinto como se eu pulasse De um labirinto pro outro De uma sala escura pra outra E eu E eu Me vejo tentando levantar De novo Estou me sentindo incapaz Já às vezes E eu sinto como se eu pulasse De um labirinto pro outro De uma sala escura pra outra Mas você sabe quem eu sou E foi você quem me deixou É isso aí Programa Autoral Brasil Vocês ouviram Gus Nascimento Com a música Labirinto Pra quem quiser conhecer Um pouco mais do trabalho Desse cara que é muito bacana É só acessar o Facebook.com Barra Gus Black Jones Com H Ou através do Youtube Como Gus Oficial Gus Gus G-U-S Oficial A gente está recebendo aqui No programa o pessoal Do Bandas de Garage Ou BDG Gente A gente tem um quadro aqui Que chama Fala Professor Que onde a Karina Polly Traz algumas informações E conhecimentos Da área acadêmica E também Da área da economia criativa O que tem de novo No mercado em relação A música também A importância do estudo Da música Na universidade Tá Então vamos ver o que ela trouxe Hoje aqui pra gente Tá Fala Karina Boa noite Paul Marcel Cris Hoje eu vou falar um pouquinho Do rádio Esse instrumento de difusão Tão importante Pro mercado da música gravada O rádio Foi o principal instrumento De difusão Da cultura No início do século XX Com o surgimento da TV Da internet Ele foi perdendo um pouquinho O espaço Mas ele ainda é um instrumento Fundamental Principalmente Pra difusão da música Quando a gente pensa Na carreira do músico Uma crítica que a gente escuta muito É sobre o jabá Nas rádios Por um lado Principalmente Para os músicos Que trabalham Num gênero mais comercial O jabá Ele é um investimento Porque as rádios Eles recolhem os direitos autorais A gestão dos direitos autorais É o principal modelo de negócio Do mercado da música gravada hoje E toda vez que uma música Toca na rádio Tem-se a execução pública Outros Que não têm acesso Ao pagamento do jabá Isso pode ser uma forma De impedimento Da difusão da música Nas rádios brasileiras Mas de qualquer forma Fazendo o investimento do jabá Ou não fazendo o investimento Todo artista que toca na rádio Tem a sua execução pública E tem os direitos autorais Que no Brasil É recolhido e administrado Pelo ECAD E por suas associações Existem centenas De rádios no Brasil Rádios comerciais Universitárias Comunitárias Rádio web Todas pagam ECAD Mas para que o artista Tenha acesso a esse dinheiro Esse recurso Que vem da execução pública É muito importante Que o fonograma Seja registrado Tem o seu ISRC Sem essa identificação Fica muito difícil As associações Identificarem a execução pública E o artista Não vai receber esse dinheiro Existe um grande recurso Retido no ECAD Por falta Do registro do ISRC Ele geralmente É um programa Cedido pelas suas associações Então é muito importante Que o artista Para poder recolher Os direitos autorais Ou mesmo os direitos conexos Se associem A uma das associações Que administram o ECAD E quando se vai fazer A produção de um fonograma É importante Que se peça A sua associação O programa de computador Para fazer o registro E gerar esse número E esse número Ele deve estar anexado Na master Que vai ser distribuída E enviada para as rádios É só assim Que o artista Vai conseguir receber Os seus direitos De execução pública Com a quantidade de rádios Que nós temos no Brasil Fica impossível Um único artista Monitorar Qual rádio Que toca a sua música As associações Servem para isso Hoje em dia Existem algumas plataformas Que ajudam o artista A fazer esse controle Como por exemplo A PlayX Que ela é uma plataforma Ligada a centenas de rádios E que emite relatórios Semanais Para o artista Conseguir controlar E checar com a sua associação O pagamento Dessas execuções públicas Esse é meu recado de hoje Até a semana que vem Karina Poli Muito obrigado aí Pelas suas dicas Sempre relevante Sempre instrutivo E é isso aí Quadro legal pra caramba Esse aí Eu falo professor Sempre tem alguma coisa Enriquecedora Para o músico Para o artista Para quem tem interesse Por esse mercado Economia criativa E tudo mais É no começo A gente até não sabia muito bem Onde encaixar Esse fala professor E no final das contas Acabou enriquecendo Demais o programa Não só o programa A gente também Como artista A dica é boa para todo mundo Para todo mundo Total Sem dúvida Bom Amigos da Rádio USP Chegamos ao final Dessa edição Do programa Autoral Brasil Agradecendo a presença De Lúcio Rogério Diretor de TI Do site BDG E Lívio Matias Também do BDG Gente Tendo novidades Entre em contato Com a gente Pode deixar Mantenha a gente Informado Porque o intuito do programa É sempre trazer Conhecimento Trazer novas possibilidades Para o ouvinte músico Para quem está construindo A sua carreira Então a gente tenta Manter o ouvinte Sempre bem informado E essa plataforma Como vocês são Vamos dizer assim Pioneiro Nessa história Porque começou lá atrás Na época da digitalização Da música Então tem muita história aí Então recomendo A gente recomenda O BDG Porque Muitas bandas Já passaram por lá E vale a pena Conhecer Para quem não conhece O trabalho dessa galera aqui Quem sabe o ouvinte Pode ser o próximo case De sucessos do BDG É verdade Sem dúvida A gente nunca sabe Quem está vindo aqui Exatamente Gente Queria que vocês deixassem Uma mensagem Para os nossos ouvintes O endereço de vocês Como que uma banda Como que um artista Entra em contato com vocês Por onde Com quem fala Queria agradecer Foi sensacional É uma coisa que a gente Faz também A gente tem um podcast O Rota BDG Pode ouvir no iTunes Pelo site Bdg.org.br Rota BDG Você procura o Rota BDG No Google Tem no YouTube Tem no Facebook Pode convidar a gente Se você quiser Rota BDG Então a diferença é que lá A gente leva uma banda Para tocar ao vivo mesmo Então a gente grava A banda ao vivo E a gente faz Basicamente esse bate-papo O músico trazendo A versão dele A nossa ideia É apresentar Músicos novos E foi um prazerzão Super feliz E acho que você pode falar Um pouco mais Como faz para você Estar no BDG E estar em evidência Vanda lá Lúcio Quero agradecer também Vocês aí O espaço Muito bacana Falando um pouco mais Banda nova De repente não sabe O que escutar Vai lá Dá uma olhadinha no ranking Ver quais estão ali As mais escutadas E dá para você ter Uma boa audição Ali de bandas Bom, imagino E assim Nós também estamos Procurando patrocinadores Para esses projetos Que nós falamos Que é o BDG Sessions BDG na linha Então se de repente Algum patrocinador Estiver interessado Em colocar sua marca Nos festivais Pode entrar em contato Pelo meu e-mail É Lúcio Arroba Bandas de Garagem .com.br Perfeito Ótimo Eu acho que é um investimento Muito bacana Porque Eu acredito que investir Na música Na cultura Na arte É você investir Na educação Acho que é o caminho Para a gente sair Desse buraco negro Que está Nosso país A consciência coletiva Mas o nosso programa É Vamos chorar aqui Vamos sorrir Vamos sorrir Vamos lá Bom, junto com o Marcel Hoje sem a Cris Pois é Melhoras Cris Melhoras Cris Agradecemos a você Ouvinte Que nos acompanhou Até agora Aqui pela Rádio USP São Paulo E Rádio USP Ribeirão Preto Marcel Para mandar recado Sugestões Críticas Como é que faz Então Paul É só entrar em contato Com a gente Através do e-mail Ouvinte Arroba USP.br Pode dizer como a Cris Repetindo Ouvinte Arroba USP.br E também através Da nossa fanpage No Facebook Facebook.com Barra Programa Autoral Brasil De novo Facebook.com Barra Programa Autoral Brasil Foi assim que o Lúcio Entrou em contato Com a gente Então ó Manda bala pessoal Vamos lá gente Semana que vem Tem mais Terça-feira Às nove da noite Programa Autoral Brasil A música além do palco A Rádio USP Apresentou Autoral Brasil Com Paul Martins Cris Pradela E Marcel Costa A Rádio USP 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 Obrigado.